Música Olhei o céu e vi o sol E entendi que por castigo jamais consigo viver sem ti Viver sem ti Tu és o sol para me aquecer Com o teu calor, dia após dia quero viver Contigo amor Contigo amor Tu és o sol para me aquecer 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 Música 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 o amor é pleno, quando a paixão impede, quando recusas matar. Arrancas a vida da morte quando amparas o sofrimento. Arrancas a vida da morte quando tocas a lua com um simples olhar. Arrancas a vida da morte quando beijas a liberdade, quando abraças a esperança, quando cheiras a energia. Arrancas a vida da morte quando o sol briga em ti. E a noite é tua conselheira. Arrancas a vida da morte quando a vida em ti impera. Temos aqui um filho adultivo com o corpo, parece-me. Pois deste lado tem uma tripeiríssima mulher que lhe vai falar à volta do corpo. Sei que não sou fácil. Oh, eu sei que não sou fácil, o quê? Mas eu sou fruto do tempo. Sou angústia, sou solidão, não é? Sou esperado, sabe? Isso eu perdoo, não é? Eu sei que não sou fácil. Sou passado, sou presente, mas também sou futuro. Ah, pois é. E eu sei que não sou fácil. Mas é assim que eu quero ser. Vocês têm-nos alguma coisa com isso? Oh, eu não me perdo perante o medo. Nem me perdo perante o tem-que-ser. O que faltava. Eu sei que não sou fácil. Olha, sou como há vida. Sou um leio de luz e uma léspia de esperança. Obrigada. Obrigada. 25 de Abril. Foram anos cinzentos, sem ver a luz do sol. Foram anos sem esperança, sem haver qualquer mudança. Foram anos de uma só voz, ainda que outras houvessem. Foram tempos de fome. De fome de bom, de fome de pensamento, de fome de liberdade, de fome de diversidade. Foram tempos de fome, de fome de fome de pica. Foram tempos de fome de fome de... Foram tempos de solidade e, para alguns, de wow... Foram tempos que já não voltam... Sidacto Miller. Oh, 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 oh Quis saber quem sou, o que faço aqui Quem me abandonou, de quem eu me esqueci Perguntei por mim, quis saber de nós Mas ou mais, não me traz tua voz Em silêncio, oh, em tristeza nem fim Eu te sinto em flor Eu te sofro em mim E não é possível Perdi-me Como amar É ganhar E perder Tu vieste em flor Eu te jurei Tu me deste amor Eu nada te dei Em teu corpo amor Eu adormeci Eu adormeci Morri nele E ao ver Renasci E depois do amor E depois de nós Por dizer adeus Por ficar nos sols Tem um lugar a mais Tua ausência em mim Tua paz Tua paz Que morri Por vir carbochós Muito bem cantada, inspirada e o povo muito bonito do José a propósito de que eles eram por aí Isto virou uma exceção de uma liberdade, de um sentido de liberdade Eu estava ali a ouvir esta música belíssima e lembro-me desta Eu não sei como é que isto funciona A CIDADE NO BRASIL 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 Enquanto a cultura for um mero oásis Enquanto a natureza for um mero nada E a virtude Uma miragem Por vezes perguntam-me Se sou Se estou feliz Não Não estou nem sou feliz Nem nunca serei feliz Num mundo perfeitamente Imperfeito Poema dedicado a todos os amantes E defensores da liberdade Aos teóis e aos vindores Por mais que queiras Sei que me queres silenciar Sei que me queres condicionar Mas há algo que nunca irás perceber Por mais que queiras Nunca conseguirás Nunca conseguirás amarrar a minha alma Podes amarrar o meu corpo Podes arrancar os meus olhos Podes arrancar a minha língua Podes decepar os meus membros Mas nunca poderás condicionar a minha alma Nunca poderás condicionar o meu pensamento Nunca poderás proibir-me de amar Essa musa do meu pensamento Que se chama Liberdade Por mais que queiras Nunca conseguirás Que deixe de abominar Todos os trastos como tu Que abominam a diferença Que amam o racismo Que semeiam o ódio Que adoram a intolerância E vivem da ganância Por mais que queiras Nunca conseguirás Que deixe de abominar Todos os trastos como tu Que odeiam a vida E que abam a morte Por mais que queiras Por mais que queiras Nunca conseguirás Está quase, quase, quase no fim Ele vai para lá a seguir Mas eu antes quero que a minha A minha ajudante da Lala Passas a ser a minha ajudante Ajudas-me Vamos lá aí A minha ajudante A minha ajudante A minha ajuda A minha ajuda Obrigada Aplausos 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 de facto, para mim, tem um grande simbolismo também, pelos motivos que ele já referiu. Este é um local de liberdade desde sempre, e isso para mim é extremamente importante. E por isso, na semana passada estivemos na terra do Naxi e no dia de anos do meu pai, e isso para mim teve um significado extraordinário. E hoje, por outros motivos, assim também o é. E não querendo alongar muito, quero agradecer, portanto, a todos vós, à Dra. Conceição Lima, ao Eduardo Roseira, à Ina Roseira, ao Asco de Bares, aos Luzeros, aos Ira Santos, à Lara, aos funcionários também, ao Miguel Lumescoano também. À minha, já ia tendo essa fala. Há o... Há a Flore, há o José Mário, Há o Francisco, Quando se começa a personalizar é complicado. Para o António! Para o António! A todos! Bom, mas isto é tudo, em tudo, em tudo. Muitos de vores perguntar sempre, mas este tipo é poeta deste corpo? Eu nunca conheci tal coisa. Ele deve andar a ter uns devaneiros, pois é assim do género. Estão lá a escrever umas coisas. Bom, em 2018 senti a necessidade de começar a escrever para pôr muita coisa cá fora, em que pensava e que estava na cara internacional. E, bom, e no início, só para vocês perceberem o contexto, mandei escrever-me as problemas para o Roseiro e disse e disse, olha, veja logo o que é que achas de causa que estou a escrever, mas com uma condição. É para me dizer, de facto, se isso vale alguma coisa ou não. Se não valer, eu não quero estar aqui a iludir. E assim foi. E com o Miguel Montescoelho a mesma coisa. Bom, e o Miguel Montescoelho me disse mais. Bom, segue-te por aqui, queres vir? Então vai. Mas fico às vezes já a saber que isto vai ser muito trabalho e que eu vou ser muito exigente. E assim foi. E há três grandes culpados que estão nesta sala por eu ter começado a escrever. Em primeira instância o Eduardo Roseiro. Depois, em segunda instância o Miguel Montescoelho. E em terceira instância a Conceição Lima. E isto porque o Miguel e o Roseiro, para além de fazer o favor de serem meus amigos, permitiram-me que não conhecesse também a sua obra e a obra deles, não é por ser deles, mas tem muita coisa na qual eu me revejo, não só na forma como está escrita, mas também no conteúdo. E eu quando leio certas coisas, ou quando ouço, em determinadas músicas, ou em alguns programas, como é o caso da Conceição Lima, as ideias começam a ferviar. E de tal maneira é que eu por vezes estou a ler um poema, ou estou a ouvir um poema, ou a ouvir uma canção, ou uma música, e tenho de fazer pausa porque tenho de começar a escrever, depois vou voltar atrás para continuar a ler ou a ouvir a música, porque entretanto aquele processo foi interrompido para começar outro. E, portanto, eles têm muita, muita, muita culpa no cartório. Há pouco estava aqui a ouvir um poema, A Queridos de Loucura, e estava a me lembrar, a dizer-vos isto agora também só para terem uma ideia de como é que as coisas por vezes surgem. Eu nesse dia, já não me lembro qual, mas sei que vinha no carro, com os meus filhos, e bem, estas pessoas começaram a me ver aqui umas ideias à cabeça, que estava numa altura muito introspectiva, muito pensativo, como muitas vezes, e bom, e aquilo começou a me ver aqui à cabeça. E a primeira coisa que eu fiz foi quando cheguei a casa, deixei-os com a minha esposa, e fui diretamente para o quarto, dei-me uma caneta e num bloco e comecei a escrever, e aquilo foi tipo catarse. Não ficou logo pronto, mas ficou quase, mas o grosso da ideia estava ali. E houve outros dois poemas, que também foi tipo catarse, esses ficaram mesmo prontos, quando muito laram limão. Um retoco ao outro, mas uma coisa muito pouca, porque quando eu cheguei ao fim, eu senti claramente isto. É isto. E isso não acontece muitas vezes, aconteceu em duas ou três vezes. E esses dois poemas que em que isso surgiu, foi o Arrancas a Vida da Morte e o Por Mais Queiras. Para mim está lá tudo. E o Por Mais Queiras, para mim, se me perguntarem assim, qual é o... todos os poemas que eu até agora escrevi, aquele que mais me define é esse. Está lá tudo. E não querendo alongar muito mais, só quero dizer mais duas coisas. Também para perceber o porquê do momento em que aqui estamos. Este livro não foi pensado. Dizem assim, eu não vou escrever um livro. Nem eu comecei a estar secretário e digo assim, agora vou escrever. Não. Isto é quando a inspiração vem, pode ser durante o dia, normalmente é à noite. Mas quando comecei a escrever, e principalmente depois na altura quando o Covid começou, eu pensei que, sinceramente pensei nisto. Bom, mas que tudo logo no início, nem ninguém sabia o que é que as coisas iam dar e como é que iam ser. E eu pensei, bom, e se dois para amanhã iam morrer, como é que é? Os meus filhos eram mais nobres, mais pequenos, e eu pensava no que é que esse valor morreu, o que é que eles vão conhecer do Pai. E isso a minha custeia, me preocupa. E então eu comecei a escrever cada vez mais. No sentido de expor no papel aquilo que eu penso, aquilo que eu sou, aquilo que me indigna, aquilo que me apaixona, aquilo que me grão-lupa, para que ele, se isso sucedesse, eles pudessem, um dia mais tarde, ter algo a que se agarrar e poder conhecer um pouco mais do Pai. E, portanto, deste livro deve-se muito a eles, deve-se muito também à minha esposa. E há duas outras razões, para mim, extremamente importantes para escrever. E com isto vou terminar. Como é eu poder aperfeiçoar-me a mim próprio enquanto sou? A mim, e espero que com vocês isso também de alguma forma suceda ou possa suceder, mas a mim, a poesia e a escrita ajudam-me a pensar, a refletir, não só naquilo que eu sou, mas naquilo que eu não quero ser, naquilo que eu quero vir a ser e naquilo que eu também acho que o mundo pode e deve ser. E, portanto, muito daquilo que eu escrevo é também, por vezes, um grito de revolta, um grito de indignação e um grito de cidadania. Para mim, a escrita, e não tenho nada contra nem acho o contrário, mas não é só para escrever o L pelo L. Não tenho nada contra isso. Mas, para mim, um poema tem que ter três coisas fundamentais. E, se tiver isso, para mim é um poema cheio de força e um poema muito bom. Que é, tenho que ter força, transmitir-nos força perante as dificuldades, transmitir-nos força perante a incerteza, tenho que ter beleza e, se for possível, tenho que ter rasgos de luz que nos possam transmitir alguma saúde. Isso. Obrigado. Muito obrigado. Até o dia a dia. 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 Tchau. 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 Para onde vou Ainda que não sei Quero Ainda que não sei Ainda que não sei Que não sei E agora... Ainda que não sai, não Quero apenas o teu amor Ainda que não sai, não 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 sai, não Ainda que não sai, não Ainda que não sai, não